Oi meu amigo, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje tem notícia boa, tem coisa excelente chegando, vai alcançar aposentado, vai alcançar servidor público, vai alcançar BPC Loas, vai alcançar Auxílio Brasil, vai alcançar trabalhador, vai alcançar autônomo, vai alcançar o povo brasileiro como um todo. É boa notícia, fica aí que você vai gostar, tá? E aqui eu vou dar parabéns para o presidente da república. Olha só, se tem uma coisa que o meu canal tem o orgulho de ser, é independente. Aqui eu não tenho político de estimação não. Quando o governo erra, vai levar porrada, mas quando acerta, tem que levar elogio. E aqui a gente segue sempre com essa independência e com essa honestidade moral que a gente tem que ter dentro do canal. Então, eu sei que você vai gostar desse vídeo, porque esse vídeo interfere, impacta no seu bolso. Lógico, vou tecer alguns comentários aqui sobre algo que eu vejo que poderia sempre ser melhor, mas depende de uma coisa chamada de boa vontade política. Algo que anda tão escasso, tão falho dentro do nosso sistema brasileiro, do nosso sistema político brasileiro, não é verdade? Acha que os... Coloca no comentário aí pra mim. Você acha que os nossos políticos andam nos representando? Você se sente representado pelos seus políticos ou acha que a coisa não tá tão bem assim? Coloca no comentário que eu quero saber. Mas bora lá, isso aqui é a notícia, né? Vamos lá. Dentre todas as coisas que impactam o orçamento do brasileiro brasileiro, a gente vai citar várias. Uma delas é o preço dos combustíveis, a gente vai citar o preço da água que você paga, mas de uma delas que muita gente não leva em consideração, porque ela tem um reflexo direto e indireto também. É a conta de energia. Presta atenção, vamos lá, foca comigo, olho no olho aqui. Você paga a sua conta de energia e isso reflete diretamente no seu bolso, porque você vai ter que tirar dinheiro pra pagar. Ninguém aguenta ficar no escuro, né? Sem uma geladeirinha em casa aí é punk, né? Embora muita gente aí tenha geladeira, mas não tem o que colocar lá dentro. Pelo menos uma aguinha gelada vai ter direito, né? Mas a grande questão aqui é a seguinte, antigamente, tá? Antigamente, há uns poucos dias atrás, as representantes, as concessionárias de energia elétrica, elas faziam o seguinte, elas destacavam um imposto chamado ICMS. Esse ICMS, ele fazia parte da base de cálculo de outro imposto, não entendeu? Vou te explicar. Ou seja, o governo estava cobrando imposto sobre o imposto que você já pagava na conta de energia elétrica. Aí o STF veio e falou, olha, algo de errado não tá certo, tem que devolver esse dinheiro pro povo, olha só. O que que tá acontecendo? O brasileiro tá pagando imposto sobre imposto, tá? Como? Vamos dizer que você paga aí 100 reais de energia. Aí o governo vinha e cobrava um imposto, um imposto chamado ICMS. ICMS. Vinha aqui e falava, ó, sua energia é 100 reais, você paga 30% de ICMS, vai depender do Estado, então sua conta de energia vai dar 130. Aí estava 130. Ah não, mas agora tem um novo imposto, tá? Chamado PIS e COFINS. Vamos cobrar esse PIS e COFINS, também é um percentual. Vamos cobrar aí mais 10% sobre o 130. Aí você pagaria 13 reais a mais. Mas peraí, a conta de energia era só 100. Você tava pagando 130 por causa do imposto. Aí agora vem o outro imposto e cobra sobre 130? Quer dizer que o ICMS, esse imposto, tava servindo pra calcular o outro imposto. Acho que eu consegui entender, né? Se eu entendi, coloca aí no comentário. Eu entendi. Um imposto tava sendo cobrado sobre o outro, beleza? Então o que que aconteceu? O STF falou, isso tá errado, não pode. E falou, olha, União, Governo, você está cobrando indevidamente do povo brasileiro. Tem que dar um jeito aí. Para de cobrar. Então o STF simplesmente deu uma de Monalisa, né? Não quis dizer mais do que poderia e nem menos do que o necessário. Mas deu uma de Zentão. Falou, não, então faz o seguinte, ó, não pode mais. Não pode mais. Beleza. Ok. Aí o governo parou de cobrar esse imposto sobre o imposto. Mas e o atrasado que você já pagou, meu pequeno garfomilho? Até cadê aquele dinheiro que você pagou atrasado? E olha só, tem gente aí que vai achar que foi pouquinho, tá? Porque tem muita gente que fala que o governo está quebrado, que não tem dinheiro. Tem gente que tem uma dozinha do governo. Olha só, 60 bilhões dos últimos 5 anos foram cobrados, extorquidos, explorados do cidadão brasileiro. E esse dinheiro, ninguém falou como que vai ser devolvido, se deveria ser devolvido ou não. O correto era o quê? Era você entrar na justiça para pedir o dinheiro de volta, tá? Mas isso não aconteceu, pouco se deu divulgação e o dinheiro não foi automaticamente devolvido. Aí a Câmara dos Deputados teve uma boa ideia. Falou, olha, vamos fazer o seguinte, já que esse pessoal tem que entrar aí na justiça para ganhar isso, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um projeto de lei. E nesse projeto de lei nós já vamos estabelecer o seguinte, em vez da pessoa ter que entrar na justiça para cobrar, nós vamos dar desconto nas contas de energia elétrica. Ou seja, em regra, em tese, quer dizer que a sua conta de energia elétrica, daqui para frente, ela terá que vir 5,2% mais barato, tá? Ou seja, se você pagava R$100,00, e dá uma olhada se realmente vai estar destacado, presta atenção, já é lei, olha se vai estar destacado na sua conta de energia elétrica, lá, desconto ou a devolução do ICMS indevido. Se tiver esse plus aí, lá dentro da sua conta de energia elétrica, beleza, a sua conta virá mais barata, ou seja, vai estar lá. Fatura, R$100,00, desconto da energia elétrica, R$5,20,00, beleza. Quanto a pagar? R$94,80,00. Está tudo certo. Mas se não vier, aí você pode entrar na justiça pedindo a devolução dos seus valores. Olha só, lembrando a você que não é obrigado a você acatar essa lei. Se você ainda quiser entrar na justiça pedindo a restituição desses valores, você pode, tá? Perfeitamente plausível, tem o interesse de agir, tem tudo para você fazer isso, caso você queira. Tá bom? Entendido? Beleza. Mas aí, Santos, você falou que ia elogiar o Bolsonaro. Estou esperando... Fiquei até agora do vídeo só para te ver elogiar o Bolsonaro. Não estou entendendo, até agora você não elogiou. Pois é, o Bolsonaro sancionou. E fez bem. Muita gente está criticando. E você sabe que tem mídia que não... Sabe? A questão é só bater, só bater, só bater. Mas aqui, ah, mas o Bolsonaro sancionou, mas ele poderia simplesmente ter feito uma lei para devolução disso aí. Gente, isso é atribuição do Congresso. Vai até o presidente, o presidente sancionou ou não, tá? E nesse caso aqui, o presidente sancionou. Então, assim, vamos ser honestos e sinceros que foi bom. Para você, é ótimo pagar aí 5,2% mais barato. Presta atenção. Lembra que eu te disse que tem dois reflexos? Um reflexo direto? É esse que eu te expliquei até agora. Qual que é o reflexo direto? 5,2% a menos. Se você pagava 100, agora vai pagar 95. Beleza? Isso é bom. Só que as indústrias, as empresas, gastam muito de energia. E vai ter o desconto para as empresas também. Então, em tese, a empresa, com o desconto a mais de energia, gastando menos de energia, ela vai poder vender um produto mais barato para ter competitividade no mercado. Ou seja, aqui, nessa canetada do Bolsonaro, e aí, aqui está o meu elogio, você tem a chance de pagar menos na energia elétrica e o seu leite, as outras coisas, chegaram um pouquinho mais barato. Então, bola dentro, essa aqui merece o meu elogio. Eu queria o seu comentário. Você concorda comigo ou discorda de mim? Você acha correto eu ser totalmente independente aqui e me ater aos fatos? Não me ater à pessoa. Ah, não gosto do Bolsonaro? Ah, não gosto do Lula? Não, aqui não tem isso. Aqui eu estou para analisar fatos. Aqui não tem direita, não tem esquerda, não tem nada disso. Você concorda com essa postura? Ou não, você acha que tem que puxar saco de um deputado, de um político aí, tem que ser puxar saco de político, capaz de político, ou não? Não tem que ter político de estimação. Coloca no seu comentário aí, que eu garanto para você que eu vou ler os comentários. Eu vou pegar os melhores aqui e vou fazer um vídeo aqui, tá bom? Tamo junto? Um beijo no seu coração, espero que você tenha gostado da notícia. Eu gostei dessa notícia. Tudo que é para ajudar o povo brasileiro vem em boa hora. Tamo junto.